Música 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 Mais um pouco! Mais um pouco! Vamos! Vai! Vai, vida!aste demais! Alessia! Alessia! Alessia, filha! O segundo grupo do Mar, o próximo Tomásio já é lidando e foi muito bom para o próximo Tomásio. Vai, Vida! Vai, Vida! Vai, Vida! Abaixo, Vida! Vai, Vida! 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 Vamos, vamos, vamos! O que é isso? Viva! 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 Aplausos 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 Viva! 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 Vivo! Viva! 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 E isso, isso é bom! Pegue! Takeda! Sai da porta! Se vinha! Se vinha! Vizinho! 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 Vizinho!